Olá meninas, tudo bem com vocês? Bom, o videozinho de hoje é um video da minha mini coleção de esmalte, tá? Espero que vocês gostem. Então, eu queria também desejar Feliz 2014 pra vocês, tá? Que a gente já tá indo 2014, então, beijo e Feliz 2014. Então se você quer ver a minha mini coleção de esmalte, tudo simples, mas se você quiser ver, é só você continuar assistindo o video e vir comigo. Então vamos começar, né, a mostrar os meus esmaltes. Bom, eu guardo meus esmaltes dentro dessa caixinha de plástico, tá? Que ela é assim, verdinha. Então, vamos lá. Eu organizo os meus esmaltes por marca, tá? Tem aqui da Top Beauty, que é muito bonito esse daqui. Tem esses brilhinhos aqui da Top Beauty, tá? Então esses são os meus dois esmaltes da Top Beauty. Aqui ficam os meus esmaltes da Dot, que eu tenho bastante. Tem esse daqui que é o sorvete de chocolate, muito bonito. Tem esse daqui que também é o sorvete de chocolate, só que esse daqui já tava acabando, daí eu comprei esse daqui, tá? Que é o mesmo, só muda aqui. Esse daqui já tava acabando e eu fui lá e comprei esse, tá? Então, tem esse outro esmaltes aqui da Dot também. Outro esmaltes da Dot, esse daqui é mais clarinho. Ele é muito bonito. Tem esse da Dot que é um brilhinho, tá? Que já tá acabado, porque eu gosto muito dele. Então aqui ficam os meus esmaltes da Dot. Tá, gente? Tem mais um aqui. Então, aqui fica o esmalte da Risqué, que só tem um. Esse daqui é o Pop, muito bonito. É um rosinha muito bonito. Tem esse daqui da Colorama, que é o algodão doce. Um esmalte perolado, muito bonito também. E aqui fica essa base de unha, que é o fortalecedor de unha, na verdade. Que é da Colorama. Que tem cravos da Índia e alho aqui. Que é pra crescer a unha mais rápido e fortalecer, tá? Coloquei aqui e deixei descansar por 48 horas. Daí eu já tô usando. Tá, gente? Aqui fica removidor de esmalte, essas coisas assim. Removidor de esmalte. Um pouquinho de algodão. Preciso comprar mais algodão. Tem essa lixa de unha da Marco Bono. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Que eu carrego na bolsa. Ela é muito bonita. Tá, muito fofinha. Tem essa lixa aqui que eu uso em casa. Bem grande. E tem esse palitinho de unha pra tirar o esmalte. Borrado. Então, ó. Deixa tudo aqui organizado. Então é aqui, né? Que meus esmaltes ficam, tá? Não tá 100% organizado. Tem que mudar a organização, né? Dos esmaltes. Mas eles ficam assim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo aqui embaixo. E se inscrever no meu canal, tá? E não se esqueça de conferir o blog. Que eu sempre deixo o link aqui embaixo. Então é isso. Beijos e até mais. Bye, bye. Tchau, tchau.